Música Estou aqui com o Luiz Carlos Martins, rei do acesso, técnico do Grêmio Prudente. Qual que é a sua análise do Grêmio Prudente no Paulista da Série A3? Campeonato duro, difícil, como vocês sabem, é muito competitivo. Todas as competições do Campeonato do Paulista, são todos campeonatos bastante competitivos. Graças a Deus as coisas correram bem lá dentro daquilo que nós queríamos. O Grêmio Prudente não iniciou muito bem, mas depois teve uma disposição muito grande dentro da competição. As coisas foram acontecendo, conseguimos classificar entre os oito, depois entre os quatro e graças a Deus conseguimos chegar entre os dois primeiro. Você que pegou no decorrer do campeonato, o que faltou para o Carcara conquistar o título? Sobre o título, foi um jogo bastante disputado. Eu acho que qualquer um que levava a taça de primeiro lugar estaria bem entregue nas mãos. Foi um grande jogo, o outro poranguense também é um time bem arrumado, teve suas qualidades, conseguiram vencer de 1 a 0. Mas foi um jogo bastante disputado, eu acho que as duas equipes estão de parabéns. E qual que é, para finalizar, qual que é a sua expectativa para a festa de agora à noite? A expectativa da festa aqui, a expectativa sempre é boa em todo sentido, né? Sempre tem corrido bem, um evento maravilhoso em todo sentido, né? Espero que se Deus quiser, continue por muitos e muitos tempos assim. E você pretende ficar no Grêmio Prudente? Como que está a situação de renovação? É, na realidade, o campeonato terminou ontem, né? Eu vim de Prudente, fui para Bauru, que eu sou de Bauru. Vim para cá nesse evento maravilhoso em todo sentido. Eu acredito que essa semana a diretoria está pensando direitinho, com calma, como que vai fazer nesse semestre agora. Descansar uma semana para ver o que acontece. Descansar uma semana para ver o que acontece. Descansar uma semana para ver o que acontece. Obrigado.